Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje testando com vocês Jeep Commander Black Hawk 2025, a versão top de linha do modelo, que custa cerca de 327 mil reais. Isso mesmo, um pouquinho salgado, né? Mas é um carro muito prazeroso, galera. Eu gostei demais. A gente tem aqui potência de sobra e já vou começar falando de motorização, que foi uma das coisas que me impressionou bastante. Mesmo esse carro sendo pesado, essa motorização 2.0 turbo, somente a gasolina, dá muita conta do recado. São 272 cavalos, 40.8 quilos de torque, 0 a 100 na casa de 7 segundos. E a partir do momento que você pisa fundo, a rotação já eleva bastante. E ele imprime velocidade de forma muito rápida, galera. Lógico que esse motor, sendo turbo, ele tem um legzinho. Isso também me chamou a atenção. Na verdade, não é nem um legzinho, é um legzão, que é bem perceptível, mas a partir do momento que ele embala, ele vai direto, não tem chororô. E acoplado a esse motor, a gente tem um câmbio automático de 9 velocidades, que também trabalha muito bem, trocas suaves, é um câmbio não problemático. E uma coisa interessante também é essa possibilidade de você fazer as trocas aqui, de forma manual, através dessas aletas atrás do volante. E é um câmbio muito confortável. Esse carro, de uma forma geral, ele te dá muito conforto, principalmente também por causa dessa suspensão independente. Parece que você está flutuando na cidade, supera fácil todos os obstáculos, todas essas buraqueiras. E aqui na estrada, ele te proporciona uma condução muito prazerosa. Assim como também essa direção elétrica, bem leve, conforme você aumenta a velocidade. Ela vai ficando um pouquinho mais rígida, né? Pra te dar uma segurança também. Até porque aqui a gente tem quase 300 cavalos. Mas apesar de ser um carro grande, essa direção também facilita na hora que você vai fazer as suas manobras. E tem outra coisa que eu achei boa também nesse carro, que é o isolamento acústico. A partir do momento que você pisa fundo, lógico que você ouve um pouquinho esse conjunto trabalhando. Mas pro preço do carro, esse isolamento acústico tá legal também, tá dentro dos padrões. Agora, uma coisa que eu não podia deixar de falar é sobre o consumo. Cavalo que anda, cavalo que bebe, não é mesmo? A gente tem aqui um consumo não muito agradável. Deixa eu mostrar pra vocês no painel. Ele tá fazendo uma média de 5.3 km por litro. Isso desde andando dentro da cidade até agora, nesse momento aqui que a gente tá na estrada. Eu zerei antes de sair de casa, então no momento ele tá marcando aqui, ó, 61.2 km percorridos. Isso no trajeto A e no trajeto B, 4.6 km por litro, numa distância de 237 km, mais ou menos. Na minha opinião, quem tem dinheiro pra comprar esse carro, acho que não se importa muito com o número de consumo. Lógico, quanto mais econômico, melhor. Mas aqui, como eu disse, a gente tem um motor bem potente. Uma coisa que seria ótima se tivesse aqui no Commander, seria um botãozinho do modo Eco. Infelizmente, não temos, assim como não temos também um botão do modo Sport. Na verdade, esse modo Sport nem precisa, porque o carro tá sempre pronto pra te entregar o máximo de desempenho, o máximo de força. O que a gente encontra aqui como estilo de terreno, estilo de condução, que a gente pode dizer, é através dessa alavanquinha aqui, ó, que você consegue trocar os modos. Ele traz o modo neve, o modo lama, areia, olha só, e também o automático. No quesito itens de segurança, é aquela lista padrão, bem recheada, da Jeep. Inclusive, nessa linha 2025, aqui no Commander, esse carro ganhou o Adas nível 2, assim como no Compass também. Ou seja, temos aqui, piloto automático adaptativo, com a função Stop & Go, assistente de faixa, comutação automática do farol alto, frenagem autônoma de emergência, sensor de ponto cego, retrovisor fotocrômico, enfim. Posso tirar o pé do acelerador, de forma tranquila, bem suave, esse carro vai andando aqui, ó, devagarzinho. Isso é bom também, porque vai economizar mais combustível. E, com a assistência de faixa ligada, vou tirar a mão do volante só para vocês terem uma ideia de como esse sistema funciona propriamente. Ele corrige e também te alerta conforme você vai saindo, ó. Viu que ele corrigiu a faixa. Legal. Escapou um pouquinho, né? Mas depois ele trouxe. Então, aqui, ele informa que está saindo da faixa e também faz essa correção. Se você ficar muito tempo com as mãos fora do volante, ele vai emitir aqui um alerta. Ó, já fez a correção. Não posso deixar muito tempo, né? E aqui é o botãozinho de controle da distância do carro da frente, ó. Conforme você vai apertando aqui, ele vai diminuindo essa distância ou aumentando também. São quatro níveis para te dar mais segurança ainda, tá? Outros itens de série que eu acho muito bom, muito bons nesse carro. Painel digital. Esse painel é lindíssimo, muito rico em informações. E essa versão top de linha Black Hawk traz todos os dados de potência aqui, ó. Como pressão do turbo, porcentagem de potência. Temos aí também porcentagem do torque, força G. Esse carro também traz leitor de placa, informação da multimídia que vocês estiveram ouvindo no momento. Tudo falando em multimídia, nem preciso comentar muito a fundo. É uma tela de 10 polegadas, CarPlay e Android alto sem fio. Para mim, o melhor sistema de todas as categorias. A qualidade do som também ótima. Deixa eu ver se tá tocando uma musiquinha aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Som muito alto, bem parrudos, graves. Até porque a gente tem um som assinado Harman Kardon. Qualidade excelente. Se não me falha a memória, são nove alto-falantes, tá? E aqui você tem o GPS integrado também. Não dependendo do seu smartphone para ter essa função, mas um baita diferencial. E outra coisa que eu gosto muito é a imagem da câmera traseira. E ela funciona com o carro em movimento. Olha essa qualidade, pessoal. Coisa belíssima. Porém, temos aqui uma ausência que eu acho que a Jeep já deveria ter colocado nesse carro há muito tempo. Que é a câmera 360. Tanto aqui no Commander, como lá no Compass também. Principalmente aqui no Commander, porque é um carro bem grande. E em determinadas situações para você estacionar, isso faz uma falta assim. Mesmo essa câmera sendo muito boa, trazendo a linha guia conforme você vira o volante. Ela vai acompanhando o ângulo também. Para te ajudar nessa parte, tem sensor de estacionamento frontal. E também o traseiro, como eu disse, é um carro bem recheado. Ar-condicionado digital de duas zonas. Tem um controle de ventilação lá na parte de trás também. Inclusive, tem uma tomadinha convencional de casa, para você ligar aí um dispositivo externo. Entrada USB espalhada para tudo quanto é que é lado. Carregador de celular por indução. Freio eletrônico. Controle de tração. Temos aqui a tração 4x4 reduzida. Assistente de descida. Bloqueio do diferencial. Acabamento e Jeep são duas palavras que combinam muito bem, né, pessoal? A gente tem aqui nessa versão o acabamento em suede, nessa parte frontal do painel. Aqui em cima, tudo macio ao toque. É um carro de luxo, né? Uma versão luxuosa. Essa aqui, Black Hawk, além de esportiva também. Os bancos seguem esse padrão com couro e suede. Falando em banco, temos aí, ó, um desenho bem mais trabalhado, com o nome da versão. Ajuste elétrico de altura, profundidade e também lombar. E esse carro traz 7 airbags. Pisei tudo. Galera, é muito forte. Esse carro, ele pesa cerca de 1.800 e alguma coisa de quilos. Quase 2.000 quilos, né? E olha, não sei se é exagero meu, mas quando você pisa tudo, a frente chega a dar uma empinada. Realmente, esse motor nesse carro, que nem é tão leve assim, dá muita conta do recado. Então, questão de freio, esse carro também freia muito bem. Lembrando que esses discos, tanto o da frente como o de trás, foram redimensionados. Até porque a gente tem aqui essa pegada mais esportiva, né? Freio também funciona de forma perfeita. E na questão estética, temos aí essas pinças pintadas de vermelho e um desenho de roda exclusivo também dessa versão. Olha só, pisei tudo, galera. Agora, o carro chega a 100 quilômetros, muito, mas muito rápido. E é um carro muito gostoso de dirigir. Muito bom mesmo. Bastante confortável. Olha só, pisei. E ele te passa uma segurança, cara. Apesar dele ser bem alto, bem alto não, né? É aquela medida padrão, na casa aí de 18 a 20 centímetros. Vou deixar aqui embaixo certinho pra vocês. Afinal de contas, é um SUV, mas mesmo ele sendo um pouquinho mais alto do que outros carros, ele faz curva muito bem. Dinamicamente falando, é um carro que surpreende. E esse motor casou perfeitamente com ele. A Jeep mandou bem aqui no Commander. E quando a gente fala da concorrência, temos alguns outros modelos na categoria que entregam sete lugares. E com certeza você vai falar em preços muito menores do que esse aqui de 327 mil. Como, por exemplo, Tiguan 8, que está causando aí um burburinho na categoria. Tiguan. Mas o grande diferencial aqui, pessoal, SW4 também, né? Temos aí sete lugares. Mas o grande diferencial aqui é justamente essa motorização. Por quê? Você tem uma família grande, precisa de sete lugares. Ou talvez nem sete, precisa de cinco, mas com grande espaço de porta-malas. E quer um carro potente, até porque quando você coloca aqui sete pessoas e muita bagagem, dependendo do concorrente, dependendo da motorização, o carro vai ficar manco, com certeza. E aqui isso não vai acontecer de jeito maneira, galera. Já falei 300 vezes. É um motor muito potente, muito elástico. Você pisa, ele vai embora. Olha só. Então, esse é um grande diferencial do Commander Blackhawk. Motor 2.0 turbo, somente a gasolina. Tudo que você imaginar, esse carro traz algumas poucas exceções, né? Como a câmera 360 graus, que eu acho que esse carro merece. Ergonomicamente falando, sinto falta também de um ajuste elétrico aqui para essa coluna de direção. Mesmo assim, você consegue ajustar tanto a altura como profundidade. Os bancos também já mencionei, né? Ajuste elétrico. Então, eu com 1,72m fico aqui tranquilaço. Não sou tão alto, né? Então, eu encontro uma posição muito fácil para guiar esse carro. E sendo SUV, ele traz uma posição um pouquinho mais elevada também. Assim como na segunda fileira. Lembrando que essa segunda fileira, você consegue colocar ela mais para trás, mais para frente. Ajustar de uma melhor maneira para poder dar mais espaço para as pessoas que irão sentar na terceira fileira, tá? E um diferencial também do Commander, essa segunda fileira, consegue chegar para frente até 14cm, tá? Então, também é mais uma versatilidade que você encontra aqui nesse carro, que me agradou bastante. Ó, pisei tudo. O giro já vai lá para cima. Ele faz a mudança ali em 5.500 RPM. É muito rápido, pessoal. Leitor de placa também, piscando aqui no painel. Enfim, é um carro que eu curti bastante. E eu quero saber a sua opinião. Vale a pena nessa faixa de 327 mil reais? Nesse preço, você consegue comprar alguns outros modelos, alguns outros SUVs de luxo, premium, né? Propriamente, como BMW, Mercedes. Mas aqui, a gente tem essa pegada mais familiar e bem interessante no quesito motorização, no quesito potência. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Agora, o veredito. Igor, você compraria o Commander? Com certeza, galera, se eu tivesse dinheiro em caixa, né? Porque é um valor bem pesadinho, mas é um carro que acho que entrega, sim, tudo que ele se propõe a entregar propriamente. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.